Está começando o UTC! O maior campeonato de trocadilhos que este planeta já viu! Aqui pode tudo, só não pode rir! Não se esqueça de se inscrever no canal Castro Brothers! Deixe agora o seu like e que comecem os jogos! Eu sei que vocês vieram ver o UTC, mas segura a ansiedade aí que eu vou falar de um jogo que também tem card e é fenomenal! Estou aqui para falar do Marvel Snap, que inclusive está patrocinando este vídeo! O jogo acabou de lançar e eu vou te falar, é simplesmente incrível! Se você é que nem eu, fã da Marvel, fã de jogos de estratégia e fã de jogo rápido para você curtir rapidinho o seu tempo livre, então você vai amar! O Marvel Snap é um card game feito pela Second Dinner do Ben Broad, que é ninguém menos que o Game Designer do Hearthstone! As regras são muito simples, você vai enfrentar um oponente online e vai jogar simultaneamente com ele, o que deixa tudo bem mais frenético! São seis rodadas, nem mais nem menos, e você tem que usar os seus cards para conquistar as três localizações! Cada card conta com um personagem do multiverso da Marvel, incluindo suas variantes, tá? E tem um poder único, é um jogo rápido, simples, mas tem tanto conteúdo nele que as possibilidades são infinitas! E ao final das seis rodadas, quem conquistar duas das três localizações ganha! São muitos personagens, desde os heróis e vilões mais famosos até os menos conhecidos! Tem Vingadores, X-Men, Guardiões da Galáxia, Pantera Negra, Quarteto Fantástico, é um multiverso inteiro! O jogo lançou agora, dia 18 de outubro, no mundo inteiro e já está disponível para download! Então baixa e joga aí, afinal, se você tem tempo para ver o TC, é claro que você também vai ter um tempinho para curtir o Marvel Snap, né? Ele é dinâmico, divertido e em poucos minutos você consegue já jogar uma partida! Ele está disponível para Android e iOS, é só fazer um download, o link, ó, está aqui na descrição! Bora jogar! Passou um ventinho? E aí, Pivete, na vida, você tem duas escolhas, aí tu escolhe a que tu quiser aí, espera! Porque também eu não vou dizer também quais as tuas escolhas, não! Valeu! R$20,00 Betinho! PUC-10, irmão, meu nome! PUC-10? PUC-10! É um P! PUC-10 ou pouca ideia? PUC-10! P-O-Q-I-N-D-E-A! Y-X-E! Não, Z e Y não, sou filho de pobre! Ah, tá! Boa, boa! Aí como é aqui, né? Tu leio, eu tenho que rir, como é? Você não pode rir! Ah, não posso rir, né? Não pode! Ah, vai ser fácil, tá? É! Quer começar? Os vinte é branquinhos, mostra aí! Olha lá, riu! Não, eu só mostrei o deles. Ah, tá, entendi. Caraca, dá um chiclete aí que tá cheio na boca. É um rasmo aqui. E aí tu vai começar, quem começa, como é que funciona? Vem cá, me falaram que teu nome é Betinho e a gente falou que teu nome é Vetinho. É com B ou com V? Vetinho é meu grupo. É o menino dele que tá lá fora, entendeu? Não, aí falou que teu nome era Vetinho, eu sei que teu grupo é Vetinho, mas o seu nome é Vetinho ou é Betinho? É pouca ideia. De quê? Pouca ideia de quê? Pergunta, irmão, tu trabalha no Bolsa Família? Por quê? Porque parece que tu quer fazer um... Parece que tu quer fazer um cadastro, irmão, aqui. Cadastro? Pode rir, irmão, pode rir. Tá. Vamos lá, Vetinho? Pouca ideia. Pouca ideia é isso. É mesmo que tá errando muito meu nome, ó. Vou te falar uma parada, tu é parceiro. Sou, sou de boa. Pouca ideia é... É. Vamos começar, vamos começar? Vambora. Então vai lá. Começa tu, começa eu. Posso começar, pô, que ideia é? Carnaval. O carnaval de qual cidade brasileira pode acabar sem ter começado, caso haja um erro de acentuação? Ei, irmão, que acentuação? A acentuação é a seguinte... Carnaval de qual cidade brasileira pode acabar sem nem ter começado, caso haja um erro de acentuação? Erro de português, é. Tá, acabou folia. Vai, tu. Aí eu tenho que ler pra tu. Que nem eu fiz pra você, quer que eu leia pra você? Não, 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 de boa, eu vou ler, eu vou ler. Então vai. Pera de qualquer ideia, mamãe, tipo, que como? Tem até um boné igual no YouTube, tá vendo? Vai pra cá. É porque eu não sei ler não. Saberão? Não sei não. Tem certeza? Certo. Ó... Q com U faz Q. Hum. Q com UAL faz QAU. Hum. Qual seu Q? É isso aí? E com acento faz E. A com A faz A. IGU faz IGU. IGU. Isso. Ah, entendi. A com R faz ARIA. Entendi. Entendeu? É porque eu não gostava muito de estudar, não. É. Eu vou fazer esse trocadilho sem... Vai, vai. Eu vou ler pra você sem acento. Vai, sem acento, vai. Qual é a... Posso ler um aqui? Calma. Aprende ele. Aprende ele. Aprende ele. Claro que você tá com acento, eu não tô. Posso ir agora? Pode. Você pode pegar o acento? Posso. Fica à vontade. Tá. Então, peraí. Aqui é... Tente não rir, né? Esse é o acento, né? Que acento aí. É o 5 flex ou o agudo? Pô, o agudo é assim. Ah, esse é o 5 flex também. Não, esse é o agudo. Ah. O 5 flex é assim, cara. Qual a palestra onde todo mundo fica cheiroso? Sei lá, qual é? Ted Talcos. Eu entendi não, Pedro. Também não. E essa aqui é pra... Pra que idade aqui, mais ou menos? Esse tipo de controcadinha aqui. A idade que você quiser. Quantos anos você tem? 23. 23? Faço 24. Tá. Que bom. Então tem quantos anos? 43. Eu faço 44. Próximo ano, né? Próximo ano. Então eu vou ler pra você. Por que que você perguntou a idade? Porque... Não é porque você perguntou a mim, entendeu? Não. Por que que você perguntou... Falar assim, entendeu? Por que tipo... Gostei da tua camisa. Gostou? Gostei. Comprar aonde? Não posso falar loja. Por quê? Mas eu comprei. Gostou? É teu irmão, é? Por quê? Pequeno demais todo, né irmão? É, pô. A camisa é mini. Pronto. Me queimei depois dessa, né? Ah, plantou, plantou! Não vou durar muito não, amor. Tu ficou pluto da vida com essa piada, né? Ah, plantou, plantou, plantou! Pode dar um plamin, irmão? Plamin? Pffft уст. PutzAmericans. Jogging. 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 Upi, velhas. Tem nada pra falar ou não? Ou só falar pra... Os advogados. É? Agora a burguiezinha que reproduz Mano Brown vai mostrar o quão cria e sarna lá é. Mas eu queria te falar uma coisa. É... Vocês são muito cria, tá ligado? Eu tô achando isso do caramba. Você sabe o que é sarna? Que agora eu ando com os cria lá no Rio de Janeiro, sacou? Aí lá ele fala, é sarna, é sarna. Pra você, sarna é o quê? Sarna? A galera que fica tirando sarna? Ou não, mas é bom, hein? Não é isso não, mas essa daí foi boa. Sarna é quando algo é bom. Ah, sarna é quando algo é bom. É, milhão. Aqui é tarrochedo, tá ligado? Tarrochedo? É, tarrochedo. E o arrocha, quando tu manda arrocha? O arrocha é arrocha mesmo. O arrocha é arrocha mesmo. Caraca, gente, eu tô maravilhada com isso, viu? Ô, Digimon, por que alguns heróis escrevem apenas em minúsculo? Por que alguns heróis escrevem apenas em minúsculo? Porque nem todo herói usa caps. Ele entendeu, entendeu, entendeu? Vocês tão subestimando o outro lado da mesa. Entendi, entendi. Entendeu, entendeu? Aquela teclazinha, pá, tudo alto. Sacou? É isso aí. Vai que é tua. Ok. Tá ligado, né? Tô ligado. Incrível. Incrível. Isso aqui é contratar de vocês aí, que vocês contratam. Quando o Chaves toma banho? No dia de churros? No dia de churros? O quê? Quando foi? Quando foi? Quando foi? Calma aí, gente. Quando o Chaves toma banho. Quando toca a música, lá vem o Chaves. Disseram pra mim que Gordinho era o cavaleiro de ouro mais poderoso. Hoje vou mostrar pra ele que vou enviá-lo para outra dimensão! Eu só queria dizer que o bolo que ofereceram no começo tava rocheida. Viu? Bolo de chocolate igual esse eu nunca provei na minha vida. Viu? E só tenho agradecimento. Qual o nome do senhor? Rossi. Como? Rossi. R-O-S-S-I. Rossi. Falaram que tu é o Big Boys. Tipo... Tipo... O que caga dessa grossura? Certo. Tipo o Big Smoke do GTA San Andreas. Você jogou? Joguei. Alugava, era muito. Ia pra Lan House? Era. Boa época, né? Era. Quem era mais desenrolado era quem chegava lá e falava que era aberto. Que podia passar um dia todinho. Corujão. Tu dava dez conto, ficava de meia-noite até as sete. Não tinha essas promoções. Não tinha aqui não? Não tinha não? Corujão. Tinha mesmo? Só que ele cuidava de Lan House. Ele era don de Lan House. Tu era don de Lan House? É. Tu não era don de Lan House, né? Era don de Lan House. Maneiro. Meu primo também. Rossi, né? Rossi. Naquela hora que a gente... Que tu foi no banheiro que eu tava... É, eu tava dando uma cagada. Eu não percebi. Tu falou que sentiu um cheirinho cheiroso ali? Só não finalmente misturou com o meu. Bora. Faça as honras aí. Antes de mais nada, o Poucas é parente teu? Meu primo. Ah, tu é o Muitas? Ah, bora. Me vê... O Lou Inteligente tá aqui. Muitas ideias. Esse sou eu. Bora, Muitas. Bora. Bora. Qual é o doce mais apreciado por uma... Pera aí. Qual é o doce mais apreciado por uma antiga fraternidade? Qual o doce mais apreciado por uma antiga fraternidade? Não sei. Massa com amor. É? Deixa eu ver. Maçom do amor. Maçom do amor. O que foi? Nem não. Massa com amor. Tá aqui. Eu achava que isso aqui era religião. É fraternidade, poxa. Me senti no episódio de Chaves agora. Vou ler um aqui pra você? Vai. Eu vou ler na voz do Silas Malafaia. Pastor. Conhece? Pastor Silas? Conhece. Conhece? É um que usa o chapéu, né? Não, esse é o Valdomiro. Mas eu vou fazer... A gente é da mesma firma. É... Mesmo CNPJ. Vai. O que o Pedro, meu irmão... Presta atenção. Muitas ideias. Calma, vamos lá. Porque se você não entender, não adianta falar com as torcidas. Minha mãe tá com a hernia de dia. Presta atenção. Não deixa os inimigos te atrapalhar, não. Segura essa risada. Eu sou um homem blindado por Deus. Então, vambora. Tu é blindado. Vambora. É blindão. O que o Pedro respondeu quando perguntaram o que ele estava lavando? É bom deixar claro que é o Pedro daquele seriado Carga Pesada. Não tá especificado aqui, mas é bom falar pra vocês. Eu pensava que era da Bíblia. É, justamente. Parece que é, mas não é. O Pedro carga pesado. Vamos lá. O que o Pedro respondeu quando perguntaram o que ele estava lavando? Eu não assisti a zorra total. Pode falar? É uma salada, Bino. Segue o fluxo. Eu disse... Aqui, ó. Vem, né? Verdade. Misteriou. Não entendi. Não. Quer outra? Pode? Tu que sabe. Tu que sabe. Então vai. Vai que eu tenho que decifrar. Vai, vambora. Qual o remédio que se dá às pessoas que não sabem gostar... Tecno e do axé. De novo, você não entendeu? Ó. Calma lá, calma lá. Tô tentando ajudar ele aqui. Quais pessoas... Quais pessoas que não sabem... Que não gostam do... É que essa palavra é difícil, meu irmão. Não. Qual as pessoas que não sabem... Qual as pessoas que não... Que não... Ó. Qual o remédio das pessoas que não sabem gostar... Tecno e axés. Posso falar a resposta? Pode. Rêve ou frio. Rêve ou trio. Qual remédio se dá à pessoa que não sabe se gosta de tecno ou se axé? Rêve ou trio. Ela gostou bastante. Do que escreveu? Tu vai rir dessa daqui agora. Se Deus quiser. Vou ler na voz do Mr. Catra. Ele sabe que tem gente que já morreu, né? É. Então... É que ele não passou mais na... Ele passava antigamente no 2. Antes do Dinosauro Reis. No 2. Verdade. Porque nenhum comediante diz o número exato de pessoas que assistiram ao seu show. Porque nenhum comediante não diz o número exato de pessoas que assistiram ao seu show. Exatamente. Porque eles falam com média. Não precisa eu pensar, não? Tu queria pensar? Ah, mas o Zagamato tinha que dar a resposta. Ah, desculpa. Vou te dar uma. Porque eu esqueci agora a resposta. Eles não sabem comédia, né? Isso. Foi isso. Porque eles não falam com média. Ah! Teve gente. Olha, esse aqui é do meu segmento, ó. Vai lá. É que eu assisti a Marvel. Eu entendo Capitão América, Thor, o martelo dele. Tu é digno? Eu sei. Tem que se provar que você é uma pessoa digno. Então, vamos lá. Vamos lá. Vou responder. Manda pra mim. Qual personagem da Marvel vive na dieta? Mamão. Um doce aí, Paco. Se tu não souber... Qual personagem da Marvel vive na dieta? Pô, beleza. Hulk, não. O maluco tá no shape. Pó. No último filme ele tava gordinho. Mas ele se reencontrou na vida dele agora, né? Pô, não sei. Fala pra mim. Feiticeira Escarlate. Não, peraí. Lê de novo, lê de novo. Não é aquela que faz os poder assim? É. Então, qual o personagem da Marvel que vive dieta? A Feiticeira Escarlate! Não! Não é que a gente é feio. A gente só tava com o cabelo grande. Reflete. Qual comediante que nunca decora as piadas? Aí tô lendo. Ué. Passa o Alckmin já na mão. Passei o Al... O cu? Não tem o cu. O Alckmin e o gel no cu. No cu. Não fez o menor sentido isso que a gente falou, mas eu adorei. Eu fiquei todo úmido. Eu fiquei todo Alckmin. Tudo é lindo, mano. Ah, para. Então eu vou voltar, porque a ideia era ser feio. Puxa. Ficou tezudo. Não tinha o coradar chupado na tua língua. Assim, do nada. No meu nariz. Então, cuidado. Não, vencer é sério, meu Deus. Salgado, mano. Porque... Meti esse nariz onde não devia. No cu. No cu. Do Alckmin. O que é o Alckmin? O Alckmin é um... Não sei. É um robô? Parece que eu tô fazendo campanha pro cara. Meu Deus. É um robô? É um robô. É um robô. Qual espécie? Transformer. Eu pensava que era o robôzinho da Blaze. Eu não conheço robôzinho da Blaze. O que joga? O porro te passa o link pra tu ganhar dinheiro. Por que que tu não tá de boné? Por que? Tu não é do movimento? Sou, mano. Eu sou obrigado a ficar de boné? Não sei. Achei que fosse. Porque a galera do meu lado botou... Todo mundo botou boné. Eu botei por causa da calvície mesmo. Mas a galera botou boné... Tira o boné aí. Nem fudendo. Tira. Tira, tira. Eu já mostrei. Legal. Aqui. Meu Deus! Não vai ser bom... Vou fazer isso sem boné. Não, porque hoje eu sou vetinho. Tem um cantor também que é... Qual o nome? Vetinho de Paula. Quem é esse? Vetinho... Netinho de Paula. Eu não conheço, não. Não conhece Netinho de Paula? Não. É. Conhece a avó dele? Não. Paula? Tu gosta de cuscuz? Só metade. Como assim? Só... No cu? Não. Cus... Cus... No cu. Cuscuz no cu. Cus... Agora repete. Cuscuz no cu. Sacha, filha de Xuxa. Fala comigo. Sacha, filha de Xuxa. Sacha, filha de Xuxa. Sacha, filha de Xuxa. Chassa, filha de Xuxa. Sacha, filha de Xuxa. Sacha, filha da puta. Não deu ful! Porra! Não deu ful, porra! Não deu ful. Caraca, o tamanho da mão do cara, velho. Podia crer. Tá valendo já, e... Tá valendo. Essa tua camisa aí me lembra... O Mica. É, porque... Já foi no Buraco da Gia, em Fortaleza. Não. Quer me levar lá? É uma feirinha lá, no Buraco da Gia. O que que tem lá no Buraco da Gia? Pocô. Tem três camisas 10 por 10 conto lá. Ih, eu vou lá então. Ah, roxeda, mano. Buraco da Gia é barato? Buraco da Gia é barato, mano. Então, vamo lá então, mano. Buraco da Gia. Vai, bota... Bota pra gerar aí, bota pra gerar aí... Pode rir não, baitu. Pode rir não. Tira o óculos aí, ô boné, rapidinho. Tira o boné. Vai frieza, baitu. O boné dá certo, não. Cosplay do seu Madruga, tu? É só um antidoto porque... Né? Jogar o boné no chão, cara. Qual a iguaria favorita do cavalo? A geleia de Pocotó. Qual a iguaria preferida do cavalo? É. Qual é a comida preferida do cavalo? A geleia de Pocotó. O que é que eu explique? Poco soco. Eu entendi, eu entendi. Eu entendi, eu entendi. Eu entendi. Ai, já, Lédi. Eu vou, eu vou. Eu vou puxar aqui, eu vou puxar aqui. Puxa aí. Qual o lugar? Ele, ele fala em tal, pô. Qual o lugar onde o Emerson fit o paut? Onde? Leva o cachorro pra tomar banho. Qual? É, ele fala em tal. Tá muito ruim. Qual o lugar onde o Emerson fit. Qual o lugar onde o Emerson fit. Qual o lugar onde o Emerson fit. É, ele se rebobar. É, ele é piada, ele é piada. Eu sei que eu arrudei aqui, né? Mas... Escuta. Mas daí me embora, eu quero... Eu sei que ele vai errar. Qual o lugar onde o Emerson fit o paut? Ele leva o cachorro pra tomar banho. E ele leva assim, ó. Desculpa. Isso aqui pra mim. Isso aqui pra mim, mano. Aaaaah. Apó. Tu Pepsi top, cara. Esse é muito bom. Aaaaah. Aaaaaah. Aaaaaah. Se a gente já partir daqui, ele perde, né? Aaaaah. Qual salgado você pergunta se vale a pena comer? Comer qualquer um. Mas diga lá qual é o teu favorito. Qual salgado você pergunta se vale a pena comer? Empanada. Empanada. É... Dá pra pudim, bichinho? A última bichinha que tu pegou. Mas vamos falar aqui de intimidades não. Nós viemos aqui pra ler os negócios. Posso continuar? Qual cantor que precisa sempre respirar profundamente antes de cantar? Guilhermes Arantes. Eu ia responder, irmão. Não, eu ia responder. Não, eu ia responder. Eu ia responder. Eu ia responder. Não, não. Eu podia errar. Eu podia errar, mas eu ia responder. Eu podia errar. Esse aqui já foi. Eu podia errar, mas aí ó. Vou fechar o olho pra me pegar um agora. Por que o cara... Agora você ia me responder. Por que o cara entrou com o seu veículo no mar? Porque ele era um peixe cará. Cará é de aguada salgada. Agora não? Mas... Tem que ler mesmo? É obrigado? Ler o resto? Caralho, mas muito pá. Mas é assim mesmo. É muito inteligente. É um padrão longe dos nossos. Né? Já vai chegar lá. Vou te sucrir no Gálex. Sucrir no Gálex. Sucrir no Gálex. Mas consegue. Porque era carnaval. Sim, com a trocadilha. Já limpa. Não escutei não. Porque o cara entrou com o seu veículo no mar. Porque era carnaval. Certo. Vai. Agora vai gerar. Essa foi... Qual o personagem do frecólico brasileiro na verdade é um imigrante argentino? Curupira. Errou. No teu cu. Também não. Bubamoboy. Eu nem sei o que é isso aí, meu. Eu acho que ele não sabia nem o que era o Dragão do Mar. Que é o maior centro cultural que tem aqui na nossa área. Ele... Pegar outro. Nós não merecesse essa aí. Eu nem entendi essa aí. Qual o carro que faz não sei o que aí é o H2O. Ah, HB20. Tchaa... Refluxo. Ai, foi mal de não saber o que era pra começar. Quero começar? Posso fazer um refluxo pra você? Vai? Opa, tá engarrafado, né? Viu? É uma refluxo. Ah, eu preciso pegar alguma coisa da barriga. Vamos nessa. Então vai. Faz imitação? Não, isso é um ensinamento. Por que você tá falando pra mim que você vai fazer imitações? Porque eu sei fazer imitações, eu sei te imitar. Você sabe me imitar? Não sei. Não sabia, né? Eu vou fazer mesmo, que eu sei. Faz aí, me imita. Você fala uma frase que você fala. Qual a frase que eu falo? Num filme que eu assisti. Qual o filme que você assistiu? Você fala assim, ó... Harry! Do Aranha, o Aragog. Harry! Não faz o do Weasley? Eu sei. Que Weasley? O Rony. O que, Rony? O Weasley? Eu conheço com o Charlie. Não, eu não dublo Harry Potter. Eu disse pra todo mundo que ele dublava Harry Potter. Ele tá achando que você é o Charlie. Que o Charlie Zeman não, não. Eu dublo o melhor amigo do Homem-Aranha. Eu disse pra todo mundo que ele dublava quem? Eu não te acompanho desde pequenininho. Não tem tempo, hein? Viu? Mas tu fez lá com o Balzé. Esse é o que eu sei não, cara. E eu disse o quê? Não, eu fiz o Donatel. Eu dublei My Hero Academy, dublei... O Donatel! Olha aí, aquele aqui! Tu! Por isso que eu sou teu fraco! É verdade! Donatel! E por que tem um R aqui? É Rafael, cara! Não, é um D. E é verdade! É porque o Donatel é um menino que ele fica se mordendo. Tem uns problemas aí, mas... Por quê? Ah, já sei. Que Donatelha. É. Mas você parece muito amigo do Homem-Aranha que eu dublo. Fala assim... O Harry Osborn? O Ned, cara! O Ned, o melhor amigo do Homem-Aranha. O Ned da cadeira. Ah, aquele que fica... Isso! Ih... Faz assim e mexe a mão só. A chapinha é pá, quer? A chapinha é pá, quer? A chapinha é pá, quer? Aí, 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 aí... Não, 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 não... Não, não, não... Não, não, não... Deixe nos comentários quem você quer ver no próximo vídeo! Deixe seu like pra mostrar o seu apoio! Inscreva-se, clique no sininho para ativar as notificações e tchau!